Galera, vê se tá... Tá, tá no grave, é. Isso, isso. Aí aperta de vez em quando, de 15 minutos. Na vez, de 1 minutos, você aperta no fórum. Aham. Aperta e sai... Vai lá, galera. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá. Pode jogar a coisa lá não, hein? Vou falar com sua mãe. Vai lá, vamos lá. Vai lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá.